Olha, eu de volta aqui na Casa Cor, no ambiente epicentro GPS da 3 Arquitetura, esse lugar lindo que eu adoro fazer as entrevistas aqui. Hoje eu tenho uma pauta para você que quer investir o seu dinheiro, quer fazer o seu dinheiro ser valorizado. A gente trouxe um especialista para fazer uma conversa, uma troca de informações aqui, ensinar um pouquinho para a gente, porque também eu não entendo nada, sobre como realmente fazer valorizar o nosso patrimônio. Leonardo César, muito obrigado pela sua vinda aqui ao GPS, por trazer um pouquinho do seu conhecimento sobre gestão de patrimônio familiar, você é um consultor respeitado no mercado e agora a gente vai poder trocar um pouquinho de informação. Bem-vindo. Obrigado, Caio. Obrigado eu pelo convite, poder participar aqui com vocês e é sempre uma honra estar com esse time. Ter a consciência de investir ou de se planejar para ter uma melhora do rendimento do seu patrimônio, é difícil, não é qualquer um que chega e fala vou investir ou então vou confiar o meu orçamento, o meu dinheiro em alguém. Como se dá esse primeiro passo? Isso costuma ser bastante desafiador no início, principalmente quando é uma relação que está se iniciando. Mas a gente já faz isso há muito tempo e normalmente são indicações, vem um indicado que gostou do trabalho, depois vem uma segunda família e assim por diante. Mas a gente tem uma cultura tradicional de que eu tenho que tomar conta do meu dinheiro e ninguém mais pode fazer isso por mim. Isso acaba às vezes travando um pouco. Essa barreira, depois que quebra, normalmente flui muito melhor o trabalho, até porque é um trabalho bem complexo, então é sempre bom você ter mais mãos trabalhando junto ainda. É inevitável a gente perguntar, acho que você já deve ter visto na internet essas discussões, né? O que é melhor, comprar um imóvel ou investir o dinheiro e alugar? Essa pergunta que ninguém tem a solução, ninguém quer ter a resposta. Acontece o tempo todo. E a resposta para essa pergunta é a pior de todas. Depende. É a famosa resposta que não se responde, né? Mas nem tudo, nem tudo são finanças, né? Nem tudo é só o dinheiro em si. Então ter o imóvel próprio, ele faz muita diferença, é algo cultural, é algo que te dá uma segurança, é algo que te traz um conforto para a sua família. Então eu nunca deixo de recomendar que as famílias tenham o seu imóvel. A grande diferença é como você vai fazer essa compra, é quando você vai fazer essa compra. Então o imóvel é um ativo de investimento, ele é um ativo complexo, não é tão simples, não é só comprar um imóvel e está tudo certo. Então existem várias análises para serem feitas para comprar o imóvel ideal ou não. Eu moro de aluguel até hoje e financeiramente falando, se você tem um planejamento, se você é organizado e entende o que está fazendo, financeiramente falando, o imóvel para a moradia muitas vezes não vale a pena. Você tem que saber conciliar as duas coisas. Mas é possível sim você morar no imóvel e conseguir ter a eficiência financeira dele. Então tem muita gente na internet que fica dando respostas milagrosas, respostas mágicas, aquela famosa resposta do Eureka. Eu descobri que só existe uma forma certa de se fazer A ou B. E não é bem assim que funciona. Quem vende imóvel vai sempre falar que imóvel é o melhor negócio do mundo, que todo mundo tem que ter imóvel. Quem vive de aplicação financeira, quem mexe no mercado financeiro somente, vai falar que imóvel não presta, que você tem que ter dinheiro aplicado e que se você está comprando seu imóvel, você está perdendo dinheiro. Então existe um meio termo aí, existe um equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto ao céu. Recentemente a Raquel Scherazade, nossa colega jornalista, ela participou do reality numa emissora e ela declarou que ganhava, quando apresentava o jornal do SBT, ganhava 200 mil reais por mês. e disse que até hoje não tinha uma casa, não tinha conseguido comprar uma casa própria. E todo mundo ficou meio assustado com essa declaração. Como é que você avalia essa declaração dela? Quando eu falei que para não se ter um imóvel, você precisa de planejamento, saber o que está fazendo e ser organizado, é exatamente por isso. O quanto você gasta por mês não tem a ver com o quanto você ganha. Se você falar com alguém que ganha 5 mil por mês e gasta 5, ele vai dizer que o dia que ele ganhar 10, ele consegue poupar dinheiro, mas que hoje é impossível. Se você conversar com alguém que ganha 50 mil por mês e que não guarda nada, ele vai dizer que o dia que ele ganhar 100, ele vai conseguir poupar. Então o ato de poupar, o ato de se organizar, de juntar dinheiro, ele não tem a ver com o quanto você ganha. Ele tem a ver com a sua psicologia por trás do dinheiro. Então é muito comum você ter pessoas que gastam tudo que ganham e não tem o patrimônio que deveria ter pelo que ganha. Então alguém de 200 mil por mês já passou do que a gente chama a fase de sobrevivência. A fase de sobrevivência é até 5 mil por mês de ganho. Então até 5 mil por mês você não está buscando luxos, você está buscando dignidade de sobrevivência. Então você vai melhorando o seu padrão não por um luxo. Depois de 5 mil, qualquer ser humano teria capacidade de guardar dinheiro por mês, teria capacidade de prover um acúmulo patrimonial para alcançar seus objetivos. Alguém de 200, então, nem se fala. Isso com certeza é uma desorganização, com certeza isso é algum bloqueio psicológico, é alguma coisa da infância, é alguma coisa da criação e não é necessariamente um conhecimento de dinheiro ou de investimento. Isso naturalmente é algo psicológico. Vamos lá. As pessoas que têm um perfil como o da Xerazade, até um perfil como o meu, por exemplo, que eu sou zero conhecedor desse tipo de planejamento familiar, financeiro. Como que a gente, assim como alguém que está assistindo a gente nesse momento, como que essa pessoa pode dar o start para, opa, eu preciso me planejar para ter uma aposentadoria pelo menos digna e não ficar dependendo eternamente de trabalhos aí, ou de bicos, ou de frilas. Legal, legal. O que a gente sempre fala, existem algumas regrinhas que a gente usa, né? Tem várias delas. Tem uma que é muito importante você entender, e nós vamos sempre começar por psicologia, tá? É entender sonho, medo e dor. Então são três nomes muito importantes para qualquer planejamento. Entender quais são os seus sonhos, quais são os seus medos e quais são as suas dores. O que você enfrenta hoje, o que te dói hoje, os medos que você tem de passar por, né? E quais os sonhos que você tem de alcançar. Quando você responde essas três perguntas, e que normalmente não envolve dinheiro, o dinheiro é a ferramenta, vai ficar mais fácil de você entender o seguinte, para isso, quanto de dinheiro você precisa para isso. E aí você pode entrar na outra regrinha, que é dos dois patinhos, né? Do 22, que é o número que você vai multiplicar os seus gastos anuais para saber o tanto de dinheiro que você precisa. Me explica melhor essa regrinha, que eu acho que é bem interessante esse assunto. Vamos lá. Existe uma matemática por trás, que com essa regrinha foi só uma simplificação da matemática, né? Se você quer uma aposentadoria de 100 mil reais por ano, você pega esse 100 mil e multiplica por 22. Então você precisa ter 2 milhões e 200 de patrimônio para que esse dinheiro possa te render os 100 mil reais por ano, ou seja, mais ou menos 8 mil reais por mês. Isso já descontando a inflação. Então é sempre bom lembrar que o dinheiro perde o valor com o tempo. O que você comprava com 100 reais há 20 anos atrás é muito diferente do que você compra com 100 reais hoje. Então a partir do momento que você resolveu o sonho medidor, que você entendeu qual é o montante financeiro que você precisa para sanar esses três, você vem para o último passo, né? Que seria a sequência de aprender a ganhar, aprender a sobrar, aprender a proteger e aprender a render. Então quando você passa nessa sequência, você consegue atingir o seu objetivo, né? E as pessoas normalmente invertem ela. Ela mal aprendeu a ganhar dinheiro e já quer pegar os 100 reais que sobrou um mês na vida para aplicar e quer que esses 100 reais virem um milhão em dois anos, né? Então se você passar por essas etapas sem a sequência certinha, sem a calma, é muito difícil de alcançar. Não existe a fórmula mágica, hein? Não existe fórmula mágica, infelizmente. Eu estava conversando com o Leonardo aqui e eu estava com algumas dúvidas em relação a qual tipo de perfil que ele atende, na minha cabeça, era empresas, era fazer gestão empresarial de patrimônio, mas não é nada disso. Ele atende justamente perfis familiares, pessoas que têm um patrimônio, que gostariam de investir melhor, de ter um retorno melhor para o futuro da família. É isso, você falou que a gente tem mais de 500 clientes no Brasil inteiro? Graças a Deus. E é tudo de boca em boca? Tudo de boca em boca. A gente, no último ano, a gente tentou entrar um pouco no marketing, né? Via tráfego e tudo mais, mas nós estamos apanhando para isso. A gente já tem 11 anos de empresa, a gente faz 11 anos agora em março, e numa jornada que veio de grão em grão, veio um cliente por vez, até hoje somos 50 pessoas na empresa, cada setor toma no conta, cada grupo de um setor diferente. E o foco é esse, o foco é trazer esse tipo de serviço, Caio, que tem esse olhar macro para o patrimônio familiar, é muito comum para famílias bilionárias. Elas normalmente montam uma empresa como a nossa só para eles, certo? Então, com advogados, contadores, financistas, psicólogos, né? Que é exatamente a equipe que a gente tem, eles montam uma equipe dessa só para ele. E a proposta do nosso negócio é exatamente trazer essa realidade, que para você montar sozinho, você precisa de bilhões, e trazer para uma realidade onde você, a gente ainda não consegue atender, infelizmente, a classe média baixa, mas a classe média média, classe média alta, né? Que ali você tem um milhão de reais, hoje você é uma classe média alta, classe média média, classe média alta. Esse é um grupo familiar que hoje ele é muito desassistido, né? Ele normalmente tem profissionais de muito baixo nível técnico para atendê-lo. Então, esse é o nosso objetivo lá, é fazer todo esse trabalho que a gente trouxe aqui dessas ponto a ponto de uma maneira que famílias menores também possam... É todo o perfil de família, de poucos filhos, de muitos filhos, que precisa ter esse dinheiro vivo? Não precisa ter esse dinheiro vivo, tá? Inclusive, se estiver ganhando algum dinheiro por mês, a nossa faixa ali é 20, 25 mil de ganho mensal, está começando a vida, médicos recém-formados é muito comum, a gente começa a vida já ganhando dinheiro, né? Não tem nada na conta, também tem perfil. A gente entende que essa pessoa, se ela quiser, ela consegue se organizar, né? Então, quem ganha menos de 15 mil, 10 mil, ainda está numa fase de um coach, de uma mentoria para se desenvolver profissionalmente falando. Então, precisa ainda de um a mais no trabalho, que a gente ainda não tem isso dentro de casa, né? Um sonho futuro, mas ainda a gente não tem. Esse perfil, a partir daí, a gente já consegue atender, pode ser imóvel, pode ser o ganho mensal. O mais importante é a vontade de realmente querer se organizar, é de querer se preparar, né? Senão, não faz sentido. Não é raro a gente receber ligações, principalmente indicações de amigos, um para o outro, de alguém oferecendo serviço, olha, eu sou investidor, consultor de investimentos, não sei o quê, vamos clicar na bolsa, vamos não sei o quê. É arriscado isso? Pode ser arriscado, tá? Eu gosto de usar uma analogia, é o seguinte, se você pegar uma Ferrari, vamos mudar a figura, você nunca pilotou um avião? Não. Eu te entrego um Boeing na sua mão. Qual a chance de você bater esse Boeing? De zero a 100? 200. 200. O problema é o Boeing? Não. O problema é o Boeing? Não. O avião é o meio de transporte mais seguro do mundo. Acho que só perde para o elevador, né? Se for considerar o elevador, o meio de transporte. Então, o problema não é o avião. Então, o que acontece? Nós temos ferramentas hoje no mercado, financeiro e não financeiro, o mercado ilíquido que a gente fala, que são sensacionais. Só que elas são complexas. Você precisa de manual, você precisa de assessoria, você precisa de treino, você precisa se preparar. Então, pode ser arriscado se você não entende o que você está fazendo. Agora, se você souber o que você está fazendo, pode ser extremamente seguro. Ou pode ser o meio mais seguro que tem de você se locomover. Então, muitas vezes, as pessoas associam os termos às coisas erradas, né? E aí acaba criando uma imagem pejorativa para a ferramenta. Onde, na verdade, é uma ferramenta complexa, né? O mercado hoje, as pessoas negligenciam o que existe, mas é complexo. Então, pode ser arriscado, pode não ser. Depende de quem está junto com você. É interessante, por exemplo, eu sou um homem solteiro, sem filhos e não tenho pretensão de construir grandes patrimônios, mesmo porque não faria sentido na visão de herança familiar. Qual seria uma solução, por exemplo, aqui? Esse é um perfil, a gente também considera esse perfil como um perfil familiar. É uma família de uma pessoa só. Então, quando a gente fala família, não é necessariamente a família tradicional, né? É família onde você tem uma pessoa que tem dinheiro e depende daquele dinheiro. Quando se fala em herança e não herança, a única coisa que muda é o valor ao final desse processo. Porque existem duas formas de se formar aposentadoria. Uma que você faz uma renda perpétua. Então, essa regra dos dois patinhos, ela é uma renda perpétua. Então, você juntar 2 milhões e 200 para uma renda de 100 mil anuais, enquanto você estiver vivo, se você viver 100 anos, 200 anos, você vai ter 100 mil corrigidos de inflação. Quando você vier a faltar, esses 2 milhões e 200 vão para alguém. Certo? Eles não acabam. E existe uma outra forma onde você faz um cálculo estimando a data de sua morte. E aí, esses 2 milhões e 200, naturalmente, vai ser um valor um pouco menor. Depende também de quanto tempo você vai usar o dinheiro. Se você vai aposentar com 60 e acha que vai morrer com 90, é uma conta. Se você vai aposentar com 60 e acha que vai morrer com 100, é outra conta. Se você vai aposentar com 60 e acha que vai morrer com 70, é outro número. Então, a gente não gosta de fazer a conta tentando adivinhar a data da morte, porque caso você viva 2 anos a mais do que aquela data, vão ser seus 2 piores anos de saúde e de dinheiro. Então, às vezes, é melhor você se esforçar um pouco mais, você planejar um pouco mais e fazer certinho do que tentar achar essa data. Então, o primeiro ponto do planejamento é para você. Independente se você tem filho, se você tem herdeiro, se você tem família, você um dia vai querer olhar e falar, estou trabalhando por hobby. Não estou trabalhando, não preciso do dinheiro do meu trabalho para poder pagar minhas contas. Por isso que a gente não chama plano de aposentadoria, a gente chama plano de independência financeira. Sim. Então, o quê? Você é independente financeiramente falando. É como se você tivesse recebido uma herança. Então, você recebeu uma herança, você colocou a sua herança para trabalhar para você, ela vai pagar suas contas, seu luxo, todos os seus mimos e o seu trabalho é simplesmente porque você gosta de fazer. Então, hoje eu quero trabalhar, hoje eu não quero. Hoje eu vou tirar um mês de férias, esse mês eu vou trabalhar 20 horas por dia. É uma escolha. Eu quero entrar com você num outro tema também, que eu acho que é muita gente fica se perguntando se vale ou se não vale a pena. A tal da previdência privada, principalmente para quem não tem emprego estável, é uma solução a previdência privada ou não? Sim, tá? A previdência privada já foi muito ruim, principalmente até 2018, né? Houve uma mudança na legislação 2016, outra em 2018, que melhorou bastante as condições da previdência privada. O que tem que ter cuidado? A previdência privada é um produto que foi instaurada pelos bancos, tinha uma margem muito grande de comissão, então ele foi muito vendido e gerou um sentimento de que previdência privada é seguro. não é. Previdência privada, a diferença é que ela é um envelope regulado pela SUSEP ao invés de ser regulado pela CVM, muda só o órgão regulador. E ela tem algumas funções de seguro, ela tem algumas funções diferentes por ser regulada pela superintendência de seguros e previdência. Então, o grande problema, o grande cuidado que tem que ter é ah, eu estou investindo em uma previdência privada, eu estou seguro. Não. Se você investir em produtos que são totalmente variáveis, que são instáveis, arriscados, dentro da previdência e eles existem, aos montes, você pode correr o risco de não ter dinheiro quando você precisar. Então, existem fundos de ação que é volátil, que é renda variável, que são previdência privada. Existe fundo de renda fixa, que é previdência privada. Então, a previdência privada é um excelente instrumento de sucessão por algumas eficiências legais de taxa, de impostos. Ela tem uma facilidade de você conseguir programar os aportes de forma automática. Então, você consegue definir ah, vou aportar mil reais, dez mil reais por mês. Automaticamente, ele já devita da sua conta. Então, um fundo normal não consegue fazer isso, um fundo de previdência consegue, mas tem que ter cuidado e não aliar a palavra estou seguro porque eu tenho uma previdência privada. Você pode fazer a mesma ideia de investir para o futuro porque não tem uma renda estável, de se organizar futuramente sem colocar um real em previdência privada. Eu, o Léo, por exemplo, não tenho um real em previdência privada, mas nem por isso eu não tenho investimentos que cumpram a mesma função. Pela minha idade, pela minha condição, pelo meu planejamento, hoje, para o Léo, não vi necessidade de uma previdência privada. para vários clientes da empresa faz sentido e a gente orienta. Então, a previdência privada ela é uma ferramenta, ela não é um produto, ela não é o fim, ela é só o meio do caminho, então tem que ter só esse cuidado. Então, não existe um pacote fechado por cliente, não. Cada cliente tem sua peculiaridade ali dentro e vocês vão justamente buscar quais são as soluções para aquela vida daquela família, é isso? Exatamente. Não existe ser humanos iguais. e a parte patrimonial, a parte do dinheiro, nada mais é um reflexo dos seus sonhos, dores e medos. Então, cada ser humano tem um sonho diferente, cada ser humano tem uma história diferente, tem um medo diferente, tem uma dor diferente, tem uma criação diferente. O dinheiro, ele está ali para refletir o ser humano e não o contrário. Então, apesar do dinheiro ser inanimado, o que se faz com ele é algo emocional. o que se utiliza o dinheiro é para tomar um bom vinho, para fazer uma boa viagem, é para se estar com quem gosta, é para morar bem. Então, você não usa o dinheiro. O dinheiro, ele não serve nem de rascunho, porque ele é impresso dos dois lados. Entendeu? Então, o dinheiro, ele é o valor do que ele pode ser adquirido com ele, a experiência que você pode viver com ele. Então, cada família, cada indivíduo tem o seu planejamento, porque são pessoas diferentes. Olha, a gente está chegando no final dessa nossa conversa, infelizmente, mas eu confesso que estou bastante interessado a conhecer mais o seu trabalho e possivelmente outras pessoas que estão seguindo aqui acompanhando a nossa conversa também. Eu queria que você explicasse para as pessoas como elas podem te encontrar, qual o seu perfil, seus canais na internet, como que a gente pode procurar o Léo para fazer esse planejamento familiar. Vamos lá. Estou entrando no mundo digital agora, mas tem lá o arroba Leonardo CES, então vai me achar pelo Instagram, normalmente é a plataforma que eu uso ali, ou pelo LinkedIn também, Leonardo CES, e a Ibra é o nome da empresa, então por lá também o site tem ibra.com.br, ibra.com.br, também por lá tem todos os contatos, todos os nossos consultores para falar comigo também. Então, são os canais mais fáceis. Está vendo, gente, você tem que parar agora, fazer uma auto-reflexão que é o momento de fazer um planejamento para a sua vida daqui para frente. E o Leonardo é a pessoa mais indicada para te ajudar nesse processo. Leonardo, muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado, eu. Acompanhar aqui com a gente no nosso espaço GPS, epicentro aqui da Casa Cor. Muito feliz pela sua presença. Obrigado, eu, pela oportunidade e estaremos juntos mais vezes. Obrigado. E você, obrigado pela audiência. A gente se vê na próxima. Tchau. Tchau.